Tá, gravando. Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos muito bem de saúde, vocês de serem inscritos. É bom dar continuidade, vamos dar continuidade ao curso de verão. Esta vai ser só uma semana, onde se administrará minicursos de várias áreas. Vai ser álgebra, análise, geometria, matemática aplicada e estatística. Hoje vamos começar com um minicurso de álgebra. O que vai administrar é o Carlos Gomes, professor da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, certo? O Carlos Gomes é irmão acadêmico, é meu irmão acadêmico e um grande amigo. Para mim é um prazer tê-lo como convidado a apresentar os avanços da pesquisa dele. Espero vê-lo muito pronto no Amazonas. Mas não. Então, é com você, Ericka. Tá bom. Boa tarde a todos. Então, primeiro, eu queria fazer umas palavras de agradecimento ao Germa, pelo convite. Mais ou menos, acho que no mês de outubro ou novembro do ano passado, o Germa me contactou com a ideia para que eu fizesse, eu apresentasse um minicurso aqui nessa semana de verão da UFAM. E eu, de cara, já aceitei, mesmo sem saber o tema. E quando foi no outro dia, o Germa me ligou sugerindo um tema. Eu também acatei, que é um tema que eu venho estudando um pouco já há alguns anos, acho que uns três anos para cá, mais ou menos. Eu tenho trabalhado na parte de teoria de representações, de álgebras, de Lee, certo? E, no meio desse estudo de teoria de representações, surgiu, através de um paper de um professor indiano, da Universidade de Stanford, um professor chamado Apurva Heire, surgiu um conceito que eu não conhecia, que era o conceito de politópico. E, através desse conceito, o estudo das representações, está certo? Que eu vinha fazendo até então, passou a ter um ponto de vista geométrico. Então, eu gastei, venho gastando, junto com alguns amigos, ainda lá do IMIUSP, o Henrique Ramirez e o Achixe, mais recentemente, venho desprendendo algum esforço e gastando algum tempo tentando entender melhor, está certo? A teoria que já está desenvolvida e, no contexto atual, nós estamos tentando adaptar as ideias desenvolvidas para módulos sobre álgebras de Lee para estruturas mais gerais, como, por exemplo, os módulos de Gelfand-Settling. Então, como eu falei para o Germano no começo, pelo menos, para mim, é mais difícil. Eu me sinto um pouco mais limitado em fazer o curso, assim, à distância, porque eu não estou vendo a reação de cada um de vocês e eu não sei, realmente, o quanto cada um de vocês conhece os conceitos básicos da teoria, por exemplo, de álgebras de Lee, de módulos sobre álgebras de Lee, de módulos de Gelfand-Settling, enfim. Então, qual é a minha ideia diante dessa dificuldade? A minha ideia é tentar oferecer, nesses três encontros que nós vamos ter aqui nessa semana, um panorama geral da teoria, está certo? E, a partir desse panorama geral, eu espero que alguns de vocês possam se interessar pelo tema, um tema que fica ali no meio do caminho entre a álgebra, a teoria de representações, e também usa um pouco de coisas de combinatória, coisas de teoria de convexidade, enfim. Na verdade, é uma grande salada de coisas e eu vou tentar passar para vocês da maneira mais clara e mais amena possível. E o meu objetivo principal é o mesmo objetivo principal que eu tenho quando eu assisto um minicurso. Tentar entender, em linhas gerais, o que o palestrante está falando, é isso que eu tento fazer, e ver se aquilo que o palestrante me fala é suficiente para me causar interesse pelo assunto. Então, eu tenho essa proposta ousada de tentar fazer com que vocês, de certa forma, dizem, isso aí realmente é legal, isso aí acho que vale a pena eu gastar um pouquinho do meu tempo dando uma olhada e, quem sabe, até progredir com a teoria provando algum teorema. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides, esses slides que eu estou compartilhando aqui com vocês, no final eu vou repassar aí para o Germa, tá certo? E quem tiver interesse, ou eu mesmo posso deixar o meu e-mail aqui, posso enviar, inclusive o arquivo fonte, se quiser, para aproveitar as equações, enfim, eu compartilho com vocês o material no final, tá certo? Eu vou deixar para compartilhar no último dia, na sexta-feira, porque, como eu falei há poucos instantes, eu não sei exatamente, vai depender de como eu estiver sentindo o que vocês vão perguntando, como eu estiver sentindo a recepção de vocês, pode ser que eu modifique um pouco o que já está feito, tá certo? Mas, de qualquer maneira, no final eu vou compartilhar o material com vocês, quem tiver interesse, eu vou compartilhar. Então, o título do nosso minicurso, para ir, é Politops, Poliedros, Álgebras e Representações. A primeira pergunta que eu já esperava que se fizesse, o Germán já fez antes de começar, que é essa palavra, Politops. Até então, eu desconheço um equivalente em português, tá certo? e eu não quis ter a responsabilidade de ser o primeiro a traduzir, eu não sei se já alguém que estuda isso em língua portuguesa já fez uma adaptação, já cunhou algum nome, mas eu não vi. Então, por enquanto, vou continuar chamando de Politops e nós vamos ver ao longo da apresentação, tá certo? O que é que significa esse objeto, não é? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o nosso caminho. Deixa eu ver aqui, pronto. Então, aqui, eu fiz aqui um breve resumo, a qualquer instante, quem quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper, tá certo? De vez em quando, eu estou aqui com os slides abertos aqui na minha tela, de vez em quando, eu vou dar uma olhada também no chat, tá certo? Mas, se quiser interromper com a pergunta falada, também a qualquer instante, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade, completamente à vontade. Então, qual é a minha ideia aqui no minicurso? A minha ideia aqui no minicurso é o seguinte, primeiro, eu vou tentar mostrar para vocês algumas noções básicas sobre teoria de convexidade, tá certo? Que, como nós vamos ver ao longo dos nossos encontros, essas noções básicas sobre convexidade, elas vão constituir uma ferramenta fundamental para que eu possa descrever, tá certo? E tentar solucionar também os problemas que nós iremos encontrar ao longo da discussão. Então, eu vou fazer um breve apanhado sobre noções gerais de teoria de convexidade, depois eu vou tentar transmitir para vocês o que são politopes e poliedros, qual é a diferença entre eles, o que significa cada palavra dessa, nesse contexto, qual a diferença, qual a semelhança, enfim, fazer um paralelo entre esses dois conceitos. depois eu pretendo falar um pouco sobre álgebras de Lee e suas representações e que relação esses conceitos têm com esses objetos geométricos que são os politopes e os poliedros, tá certo? Então, coloquei aqui álgebras de Lee e suas representações versus politopes e poliedros, tá certo? Que aparentemente são coisas de mundos muito distintos, mas que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo das nossas conversas que esses dois mundos eles podem se encontrar. E o quarto e último item, né, que nós temos como objetivo é tentar em linhas gerais, assim, o mais acessível possível, né, falarmos um pouquinho sobre os módulos de Gelfand Settling que são objetos atuais de pesquisa, né, no nosso grupo de pesquisa e qual é a relação entre esses módulos de Gelfand Settling e esses objetos geométricos, os politopes e poliedros. E aqui, nesse item 4, né, que vai ser o final, digamos assim, do nosso minicurso, nós vamos tentar, digamos assim, levantar alguns questionamentos que são questionamentos atuais de pesquisa, coisas que nós estamos tentando ainda construir, tá certo? Então, tem certas questões que nós vamos tentar passar, mesmo que informalmente, né, porque a parte formal, a parte das contas, propriamente dita, é meio pesada, mas as ideias em linhas gerais, eu acredito que nós todos possamos adquirir, tá certo? Então, como eu falei no início, eu acho que esse é sempre o objetivo de um minicurso, ninguém faz um minicurso e sai compreendendo perfeitamente aquele assunto do qual o minicurso trata. Em geral, as palestras, as conferências dos minicursos são para que nós possamos conhecer problemas e conhecer conexões entre problemas diferentes, enfim, é para você tentar alargar o seu horizonte, tá certo? E, eventualmente, se a pessoa tiver interesse, aí, após conhecer as ideias, a pessoa pode progredir, tentar progredir, aí começa a ler outras coisas, olhar os detalhes das contas, entendeu? Enfim, então, essa é a nossa rota, tá certo? Nós vamos tentar passar por esses quatro pontos principais. Então, eu vou começar tentando hoje passar para vocês algumas noções básicas sobre teoria de convexidade, tá certo? Um monte de conceitos que são relativamente simples e que, como eu falei antes, vão ser ferramentas adequadas para nós tentarmos resolver os problemas, tá certo? De teoria de representações. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou estabelecer aqui algumas notações, eu vou representar por RD o R espaço vetorial dos vetores colunas com D coordenadas reais, é o RD tradicional, tá certo? O espaço vetorial sobre R das Núplas. As Núplas, aqui, eu vou representar como vetores colunas na maioria das vezes, e o RD estrela é o espaço dual do RD, tá certo? Ou seja, é o espaço formado pelos funcionais lineares, que são as transformações lineares que saem de RD e que caem em R, tá certo? Uma outra coisa que vai aparecer bastante aqui é a noção de espaço afim. Eu tentei resumir aqui numa frase da seguinte maneira, se você pega um vetor V do RD Vzinho, vou chamar assim, em RD, e você pega um Vzão contido em RD um espaço vetorial, então, quando você pega o espaço vetorial Vzão e você adiciona a cada um dos seus vetores o vetor Vzinho, tá certo? Esse espaço resultante é como se fosse uma translação do espaço vetorial Vzão. ele é dito um espaço afim, tá certo? Então, nós vamos chamar de espaço afim uma translação de um espaço vetorial. Você pega um espaço vetorial, que eu chamei de Vzão, e você pega aqui um vetor fixo, Vzinho, no RD. Aí, você pega todos os caras que estão em Vzão e adiciona um Vzinho, tá certo? Esse espaço U, que é obtido a partir de Vzão, adicionando a cada um dos seus elementos o vetor fixo Vzinho e adita um espaço afim. Tá bom? É um espaço afim, você pode imaginar como sendo uma translação de um espaço vetorial. Geometricamente, é claro que é apenas uma ideia intuitiva o que eu vou dizer. É como se um espaço vetorial, você poderia imaginar um plano. Imagina, por exemplo, o R3. Você pode imaginar um espaço vetorial como sendo um plano passando pela origem e o espaço afim seria uma translação desse plano por um vetor fixo, tá certo? Seria um plano não necessariamente passando pela origem. Aqui nesse contexto, nós vamos definir como a dimensão do espaço afim como sendo a dimensão que tem dimentão, dimensão do espaço que lhe deu origem. Então, eu vou chamar de dimensão do espaço afim a dimensão do espaço vetorial que lhe deu origem. tá certo? Eu vou até deixar o text aqui, claro que eu não vou mostrar o text aqui para vocês, não faz sentido, mas eu vou até deixar o text aqui aberto porque à medida em que eu for encontrando esses pequenos erros, eu já vou consertando para que no final nós tenhamos um material com a quantidade mínima de erros possível. então já ajeitei lá a dimensão. Ok? Então são conceitos básicos. Outra coisa é em termos de nomenclatura, os espaços afins de dimensão 0, 1, 2 e d-1, perceba que d-1 é uma unidade a menos do que a dimensão do espaço todo, são denominados de pontos retas planos e perplanos. Tá certo? É apenas uma nomenclatura, nada mais do que batizando alguns nomes. Ok. Então, feitas essas, estabelecidas essas notações iniciais, o que eu vou, pretendo fazer com vocês aqui nesse primeiro bloco do nosso minicurso, é levar até vocês alguns conceitos, tá certo, que são tipicamente de teoria de convexidade. Então, primeira coisa, tem um conceito de conjunto convexo, que é um conceito bastante conhecido esse, nos cursos de topologia, de espaços métricos, o conceito aqui é o conceito clássico, só relembrar aqui, eu, evidentemente, eu não sei, não conheço todos aí, na verdade, não conheço quase ninguém que está assistindo, então, eu tenho que, por uma questão assim, até de segurança, eu tenho que falar de tudo, né? Eu sei que esse conceito é básico, mas de repente, pode ter alguém que não lembra, eu não sei, mas vamos fazer. Um conjunto K contido no RD é chamado um conjunto convexo, quando, para quaisquer dois pontos em K, o segmento de reta, certo, se você tem um subconjunto RD, você pega dois pontos desse subconjunto, um X e um Y, você define o segmento de reta que tem extremos X e Y como sendo esse conjunto de combinações lineares aqui, está certo? λx mais 1 menos λy, tal que esse λ está entre 0 e 1, é um número real maior do que ou igual a 0 e menor do que ou igual a 1, está contido em K. Então, você diz que um subconjunto do RD é convexo, quando, dados quaisquer pontos desse conjunto, quaisquer X e Y pertencentes a K, o segmento de reta que une os dois está contido em K. E essa expressão aqui, essa expressão que eu estou marcando aqui de amarelo, nada mais é do que a expressão analítica, digamos assim, do segmento de reta, está certo, que tem como extremos o X e o Y, né, aqui se o, se o λ for 0, está certo, vai dar um dos pontos, né, se o λ for 0, você vai ter aqui o ponto Y, se o λ for 1, você vai ter aqui o ponto X. Ok, então aqui é apenas um desenho, né, um desenho que é tradicional, todo mundo conhece, né, a figura da esquerda não é, a região da esquerda não é um conjunto conexo, porque existem pelo menos dois pontos, e quando você liga esses dois pontos, o segmento não fica completamente dentro do conjunto, enquanto que a figura da direita é, está certo, a representação de um conjunto convexo. Quaisquer dois pontos que você tome pertencente ao conjunto aqui marcado de cinza, se você desenha o segmento que tem esses dois pontos como extremos, o segmento permanece totalmente dentro do conjunto, está certo? Está faltando um N ali em conjunto, né, conjunto, conjunto, estou consertando aqui aos poucos aqui. Beleza. Uma observação que também é bastante conhecida, note que a interseção de dois conjuntos, conjuntos, note que a interseção de dois conjuntos convexos ainda é um conjunto convexo, está certo? E que o próprio RD também é um conjunto convexo, isso também é bastante, bastante simples, né, certo? Se você pega dois conjuntos que são convexos e faz a interseção, o que é que acontece? Você pega dois pontos nessa interseção, certo? Você tem um conjunto A convexo, tem um conjunto B convexo, e você pega a interseção entre os dois. Se você pega dois pontos X e Y que estão nessa interseção, então o X, tanto o X, o X e o Y estão tanto em A quanto em B. Ora, mas A é convexo, como A é convexo, o segmento que liga X e Y está em A, só que B é convexo, o segmento que liga X e Y também está em B, portanto o segmento está na interseção, isso mostra que a interseção é convexa. E o RD, que é o espaço todo, obviamente é convexo, se você ligar quaisquer pontos do espaço, está certo? O segmento continua no mesmo espaço. Então, são noções bem simples, bem conhecidas. Uma vez lembrada a noção de conjunto convexo, eu queria lembrar para vocês a noção de fecho convexo, que já não é uma noção assim tão conhecida quanto a primeira. É conhecida, mas não tanto quanto a primeira. Então, o que seria o fecho convexo? Colocamos aqui a seguinte definição. Fecho convexo é o seguinte, o menor conjunto convexo, quando se diz o menor conjunto tem que ser em algum sentido. Aqui, o menor é no sentido da inclusão, que ele está incluído em qualquer outro. Está certo? Então, o que é o fecho convexo? O menor conjunto convexo, no sentido da inclusão, que contém um conjunto K, que é subconjunto do RD, é chamado fecho convexo de K, que será representado por essa simbologia aqui, meus amigos. conv-E, conv-K, desculpa, aqui é K. Desculpa, vão aparecer alguns errinhos aí, que eu, por mais que você olhe, quando você vai, está aqui, você vai digitando, por mais que você vá conferindo, sempre vão aparecendo alguns errinhos aí. Está certo? Aqui é o conv-K, é o fecho convexo de K. Então, o que é o fecho convexo de um subconjunto do RD? Definição, fecho convexo, é o menor conjunto convexo, está certo? Que contém aquele conjunto. Tranquilo? Essa é a definição. A partir dessa definição, nós conseguimos provar, é possível provar, essa proposição, que é uma maneira, digamos assim, mais explícita de escrever o fecho convexo. Está certo? Então, o que é que nós conseguimos provar? Quando eu digo nós, é em geral, essa teoria não fomos nós que desenvolvemos, é uma teoria bastante clássica, está certo? Tem bastante tempo. Dado um K subconjunto do RD, o fecho convexo de K, que nós já vimos no item aqui de cima, na definição aqui em cima, que é o menor conjunto convexo que contém K, é a interseção de todos os conjuntos convexos que contém K. Eu coloquei F de novo, que contém K. Vou até compilar, ele vai, eu vou falando aqui, daqui a pouco ele atualiza, eu compilei lá. está certo? Então, é possível provar, não é uma coisa difícil de provar, que o fecho convexo de um subconjunto do RD é a interseção de todos os convexos, está certo? que contém K. Então, o que é que você faz? Você pega todo o conjunto convexo, chamei aqui de K', que contém o K, o K está fixado, está certo? E você faz a interseção de todos esses convexos que contém K. Isso vai dar exatamente o fecho convexo no sentido da definição de cima, que é o menor conjunto convexo que contém o conjunto K. Tranquilo? Então, é possível provar essa definição. Aqui eu coloquei um exemplo meramente ilustrativo, certo? Na figura abaixo, K contínuo em R2 é o conjunto de pontos rasturados de preto. Já pode falar. Licença, eu queria tirar uma dúvida, por favor. Pode falar. Como é que eu confirmo que esse conjunto, esse escalinha, conjunto de todos os escalinhas não vaziam? Como é que você confirma o quê? Porque eu quero ter sessão para provar que essa sessão é o menor. O RD é um convexo que contém o K. Então, o RD já garante entre esses escalinhas aqui, que são todos os convexos que contém K. Por exemplo, se você pegar o RD, o RD é um desses escalinhas. então já não é vazio. É. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Nada. Aqui na parte de baixo, aqui nesse, aqui é um exemplo, opa, aqui é um exemplo, aqui só porque compilou de novo, já consertou aqui, Tinha F, tá certo? Já consertou. Aqui na parte de baixo, apenas um exemplo ilustrativo. Na figura abaixo, K contido em R2 é o conjunto de pontos rachurado de preto. Eu estou imaginando aqui, só a título de ilustração, só para nós, digamos assim, visualizarmos, nós pegarmos no fecho convexo. Eu estou imaginando um caso particular, não no RD, mas no R2, que é o plano, né, o plano cartesiano, digamos assim, e eu estou pegando um subconjunto K do R2, imaginem, meus amigos, que o subconjunto K, ele é formado apenas pelos pontos que estão pintados de preto, nessa região aqui, ó. Então, o conjunto K seriam esses pontos aqui, que estão aqui nesse triângulo, tanto os pontos do bordo, quanto os pontos interiores a esse triângulo. Depois, esse trianglinho aqui, pequeno, também faz parte de K, e depois, esses dois segmentos aqui, também fazem parte de K. O K, nesse exemplo que eu estou dando aqui, seria a união, tá certo? Desses três, desses três conjuntos pintados de preto. O K seria esse triângulo maior, unido com esse trianglinho aqui, unido com esses dois segmentos, esse é o K, tá certo? O fecho convexo é o, a figura completa, tá certo? A figura completa, incluindo o preto e incluindo o cinza. O branco não, o branco é só o fundo da figura mesmo, tá certo? Não sei se dá para aparecer bem aí para vocês, mas tem aqui o preto, né, que é o conjunto K, e tem aqui uma parte um pouquinho mais escura que é o cinza, então o fecho convexo seria esse heptágono, esse polígono aqui, são sete lados, né, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que tem aqui um pequenininho, sete. Esse heptágono é o fecho convexo do conjunto K, onde o K é a união dessas três regiões pintadas de preto. Tá certo? Tá claro o que significa o fecho convexo? Beleza. Então, é o menor conjunto convexo que contém um conjunto dado. Aí, meus amigos, tem uma outra coisa que é muitíssimo curiosa e que ela está intimamente relacionada com o fecho convexo, que é a noção de combinação convexa. Deixa eu lembrar aqui pra vocês essa noção. Nós, todos nós conhecemos de cabeça a noção de combinação linear, né, da álgebra linear. É quase a mesma coisa, só que tem uma condição adicional. Então, aqui é o seguinte, dados x1, x2, xn e v pertencentes a rd, disse que v é uma combinação, vou tomar assento aqui, deixa eu só ir aqui, estou aqui no text ao mesmo tempo, tá? É uma combinação convexa dos vetores x1, x2, xn, quando existem escalares reais, lambda i, cada lambda i desse maior ou igual do que zero, menor ou igual do que um, tá certo? Além disso, a soma desses lambda i's, iguais, de tal maneira que a soma desses lambda i's seja igual a 1, tá certo? Tais que o v se escreve como combinação linear, lambda 1, x1, lambda 2, x2, lambda n, xn. Então, o que é que nós vamos chamar de combinação convexa? O que nós vamos chamar de combinação convexa é uma combinação linear, tá certo? onde os coeficientes dessa combinação linear são números reais maiores do que ou iguais a zero, menores do que ou iguais a 1, cuja soma é 1, tá certo? Então, a combinação convexa é uma combinação linear com, digamos, escalares especiais. Esses escalares, eles têm que satisfazer duas condições, eles têm que estar no intervalo fechado 0, 1, e, além disso, para a combinação ser chamada de combinação convexa, a soma desses escalares tem que ser 1. É uma combinação linear com essas duas, digamos, condições adicionais. Os escalares da combinação têm que ser no intervalo fechado 0, 1, e a soma deles tem que ser 1. Quando x1, x2, xn são vetores li, os números λ1, λn, etc, λn são chamados de coordenadas baricêntricas de v. Tá certo? Claro, que se esses números x1, x2, xn forem, esses números não, esses vetores, né, forem li, tá certo? Aí você só consegue escrever esse v de maneira única e esses números ficam bem definidos e eles são chamados de coordenadas baricêntricas, tá certo? Do vetor v em relação a essa coleção de vetores x1, x2, xn. Tá claro o que significa combinação convexa? É uma combinação linear a um dos escalares que pertencem ao intervalo fechado 0,1 e a soma de todos os escalares da combinação linear é 1. Aí tem uma proposição que essa é bem curiosa, no slide anterior, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, vocês lembram que eu defini o fecho convexo como sendo o menor convexo que contém o conjunto dado. Aí eu, apesar de eu não ter demonstrado aqui, tá certo? Mas eu disse que é possível demonstrar que o fecho convexo é a interseção de todos os convexos que contém o conjunto dado. Você pega todos os convexos que contém aquele conjunto que você pegou e a interseção dele é o fecho convexo. E agora tem uma outra maneira de caracterizar o fecho convexo, certo? Caracterização do fecho convexo. Pode-se provar que dado... Acho que eu errei aqui de novo a digitação. É, acho que eu... Acho não, eu errei novamente aqui a digitação. para sair um parênteses, eu vou consertar, eu vou pedir aqui um pouquinho de paciência aqui a vocês aqui, eu vou consertar aqui. Já consertei, já estou compilando. Mas eu vou dizer, enquanto não aparece aí, eu vou dizer o que é que vai aparecer corretamente. Dado um conjunto K, tá certo? cujos elementos de K são x1, x2, xn, no lugar desse V, porque eu colei lá de cima e vou colocar aqui uma chave, vai já já aparecer. Dado um conjunto K, cujos elementos são x1, x2, xn, contido em RD, você pode demonstrar que o fecho convexo desse conjunto K nada mais é do que o conjunto de todas as combinações convexas desses elementos x1, x2, xn. Então, se eu tenho um conjunto K, tá certo? Constituído por uma quantidade finita de pontos, x1, x2, xn, que são pontos do RD, eu posso provar que o fecho convexo desse conjunto, tá certo? Ele é dado exatamente pelo conjunto de todas as combinações convexas dos elementos x1, x2, xn. Tá bom? Então, nós temos nesse momento três maneiras de olhar o fecho convexo. Vamos ver quais são. Primeira, a definição. Dado um conjunto K, o fecho convexo é o menor conjunto convexo que contém K. Segundo, foi uma proposição. O fecho convexo de um conjunto K é a interseção, tá certo? De todos os convexos que contém K. Terceiro, se você tem um conjunto K... Desculpa. Pode falar. Eu não entendi muito aqui, dá no conjunto K igual a V, igual a x1, x2, eu não entendi. Pronto, já respondeu a sua questão agora, porque eu tinha digitado errado. Tá vendo agora? Ah. Opa. Sim. Ah, porque estava compilando aqui ainda. Eu tinha digitado... É, mas esse conjunto, ele... É porque ele é combinação desses vetores ou ele é... Não. Ou ele é esse conjunto enumerável mesmo, x1, x2, xn? O conjunto K é um conjunto finito constituído de n vetores. O conjunto K é um conjunto finito, cujos elementos são os vetores x1, x2, xn. O x1 é um elemento de RD, é uma uma dupla. O x2 é um elemento de RD, o xn também. Eu tenho um conjunto K e esse conjunto K ele é constituído por n vetores, uma quantidade finita. Tá certo? Se esse conjunto K tem como elementos esses n vetores, pode-se provar que o fecho convexo de K é o conjunto das combinações convexas desses n vetores. E as combinações convexas, como nós já vimos aqui em cima, nada mais são do que as combinações lineares com coeficientes no intervalo 0,1. Tá certo? E com soma 1. Tranquilo? Sim, mas tem que ser finito, né? No caso. É, nesse caso finito aqui. Tá bom? Então temos três maneiras. Dado um conjunto K, primeiro fecho convexo, menor convexo contém K. Segundo, dado um conjunto K, o fecho convexo, a interseção de todos os convexos que contém K. Terceiro, se K for finito, eu posso provar que o fecho convexo é o conjunto de todas as combinações convexas, tá certo? Dos elementos que estão no conjunto K. Tranquilo? Posso seguir, meus amigos? Aqui, talvez, eu não sei se vocês estranham um pouco, é só para chamar atenção. aqui eu exigi que λ fosse no intervalo 0,1 e aqui eu já escrevi um pouco diferente, eu não tive intenção de escrever diferente, mas está correto também, porque no momento em que eu digo que os λ são não negativos e que a soma deles é 1, não é? eles têm que estar no intervalo 0,1, concorda comigo? Eu mesmo estou observando agora que aqui eu escrevi isso e aqui eu não escrevi exatamente igual, mas é equivalente, né? Poderia até escrever exatamente igual para não causar dúvida, a pessoa de repente está vendo pela primeira vez, acha que de repente pode ser uma coisa diferente. Não. Tanto faz, né? Porque eu, mas eu vou, eu vou escrever igual, eu vou escrever igual para não causar dúvida depois. Vocês concordam que é equivalente, não é isso? No momento que você diz que os λ são não negativos, mas que a soma deles é 1, a soma deles é 1, não pode nenhum deles ser maior que 1, porque senão a soma já passaria de 1. Eles são não negativos, né? Mas eu já consertei. Tranquilo, meus amigos, posso seguir? Então, vão guardando, eu sei que são muitas definições, muitas informações, eu estou tentando ir relativamente devagar para que vocês possam pelo menos guardar essas ideias essenciais que nesse momento, nesse primeiro momento, o que eu estou tentando fazer é preparar o terreno para eu poder usar, tá certo? Essas ferramentas na descrição das representações de álgebras de Li, módulos sobre álgebras de Li, né? Então, hoje eu estou tentando fazer essa, digamos, preparação do terreno, estou tentando passar para vocês o linguajar que eu vou usar, as ferramentas que eu vou utilizar para poder atacar os problemas que eu ainda nem mostrei quais são. Por enquanto, estou apresentando as ferramentas. Tranquilo? Alguma pergunta até esse ponto? deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que às vezes tem alguém sem microfone e tal. É, alguém colocou aqui politopo. O meu amigo, o Henrique, ele sugeriu também essa tradução, politopo. Eu não usei, mas o Henrique já tinha me sugerido. Deixa eu ver se não foi nem ele que... Ah, não. Tudo certo até aqui. Ô, Marcela, quanto tempo tudo bom? É mesmo. Ah, joia. Pois vamos lá. Vamos adiante. Então, agora vamos definir uma outra noção que eu também precisarei dessa outra noção para descrever os meus problemas, digamos, de álgebra, na teoria dos módulos sobre álgebra de Lie, que é a noção de cone. Vamos ver. O que é que diz essa noção? Um subconjunto não vazio, C, contido no RD, é dito um cone quando ele contém todas as combinações lineares com coeficientes não negativos de qualquer quantidade finita de vetores que pertencem a ele. Então, para um pouco para pensar. Você tem um subconjunto não vazio subconjunto do RD e esse subconjunto vai receber o nome de cone quando ele contém todas as combinações lineares com coeficientes não negativos de qualquer quantidade finita de vetores que pertencem ao conjunto C. O conjunto C pode ser infinito ou não. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar no conjunto C todas as possíveis coleções finitas de vetores que existem em C. Certo? Se o conjunto C tem uma certa quantidade de vetores, aí você pega todas as possíveis coleções finitas e faz as combinações lineares dessas coleções finitas de vetores. Só que, além de fazer as combinações lineares, você faz as combinações lineares com coeficientes não negativos. Mas perceba aqui que não são as combinações necessariamente convexas. Uma combinação convexa, está certo? Era aquela combinação linear em que os escalares das combinações lineares eram não negativos, só que eles tinham uma exigência a mais. Eles tinham que pertencer ao intervalo 0,1, né? Aqui não. Aqui eu estou apenas considerando as combinações lineares em que os coeficientes das combinações lineares são não negativos. Eles não necessariamente precisam estar no intervalo 0,1. Está clara essa diferença? Todo mundo percebeu isso? na combinação convexa que foi no slide anterior era preciso que além de não negativos os coeficientes eles somassem em 1. Aqui eu estou exigindo apenas que eles sejam não negativos. Está certo? Diante da definição de cone eu posso definir o que eu chamo de fecho ou de fecho fecho cônico. O que é um fecho cônico? dado um conjunto Y contido em RD definimos o seu fecho cônico também conhecido como fecho positivo como sendo o conjunto cone Y certo? Que é a interseção de todos os cones de RD que contém Y. Então para um pouquinho para digerir a ideia. Quando é que um conjunto de RD é dito um cone? Um conjunto de RD é dito um cone quando ele contém todas as combinações lineares com coeficientes positivos de qualquer coleção finita dos seus vetores. Isso é um cone. Agora o fecho cônico o que é o fecho cônico? Eu dou um conjunto do subconjunto do RD e eu defino o seu fecho cônico também conhecido como fecho positivo como sendo o conjunto cone Y fecho cônico vai ser representado por cone Y e o que é que esse conjunto é? Ele é a interseção de todos os cones de RD que contém Y certo? Você pega todos os cones de RD que contém o conjunto Y que você fixou e essa interseção você define como sendo o fecho cônico ou fecho positivo do conjunto Y está certo? Está clara a diferença disso com o fecho convexo porque lá no fecho convexo você considerava as combinações convexas aqui você considera as combinações lineares apenas com coeficientes os coeficientes das combinações são apenas não negativos ok aí vocês lembram que no caso no caso de um está aqui no caso do fecho convexo tinha uma caracterização do fecho convexo como sendo todas as combinações convexas está certo? dos vetores que estavam aqui em K né? Existe uma coisa parecida com o fecho cônico proposição caracterização dos cones do RD dado um conjunto não vazio Y de RD tem-se que na verdade aqui deveria ser caracterização dos fechos cônicos fica para não causar confusão deixa eu ajeitar caracterização dos fechos cônicos são conceitos muito parecidos você sabe que qualquer desvio pode fazer a diferença entre a pessoa entender ou não né? já estou compilando aqui eu vou colocar assim caracterização dos fechos cônicos do RD dado um conjunto não vazio Y contido em RD tem-se que o fecho cônico o que é o fecho cônico? a interseção de todos os cones que contém o Y tá certo? você pode provar que o fecho cônico de Y é o conjunto é o conjunto dos vetores V que são combinações lineares tá certo? de elementos de Y em que essas combinações lineares elas ocorrem com coeficientes não negativos eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente mas o objetivo dessa proposição é uma dúvida o fecho cônico ele contém o fecho convexo pela definição ele contém todas as combinações convexas também não? contém porque as combinações convexas elas são mais restritas além além dos λ serem não negativos eles somam 1 aqui é mais restrito lá não contém essas aqui com certeza com certeza então essa proposição que eu estou tentando mostrar para vocês agora é a equivalente dessa aqui no caso do fecho convexo como é que eu posso imaginar o fecho convexo? é o conjunto de todas as combinações convexas no caso do fecho cônico falando assim sem ser muito detalhado falando de modo geral no caso do fecho cônico é o conjunto de todas as combinações lineares tá certo? dois subconjuntos finitos de y em que os coeficientes dessas combinações lineares são números não negativos a diferença do fecho convexo para o fecho cônico é que no fecho cônico você tinha uma exigência ou no fecho convexo você tinha uma exigência a mais que além dos λ serem não negativos a soma desses λ lá era sempre 1 aqui não aqui basta que elas sejam esses λ sejam não negativos tá certo? aqui eu fiz um pequeno desenho tá certo? para ilustrar aqui nessa região que está assim você tem aqui alguns vetores né? e aqui essa região cinza é a região que é digamos atingida por todas essas combinações lineares com coeficientes não negativos tá? qualquer qualquer ponto nessa região cinza é possível escrever o vetor que sai digamos que aqui fosse a origem né? esse pontinho aqui você pega um ponto aqui na região cinza qualquer vetor dessa região cinza se escreve como combinação linear de alguns vetores do conjunto y onde nessa combinação linear os coeficientes são não negativos então a grosso modo isso seria uma visualização digamos do fecho cônico apesar do nome fecho cônico nós vamos representar ele com o nome de cone assim tá bom? o cone y na verdade é o fecho cônico de y ficaria meio chato escrever aqui e essa anotação não é minha tá? é uma anotação já consagrada de livros inclusive chama-se cone de y na verdade o fecho cônico de y talvez não escrever aqui o fecho cônico fica meio ruim de escrever meio chato tá claro a diferença entre o fecho cônico e o fecho convexo fecho convexo combinações convexas coeficientes da combinação linear maiores ou iguais do que 1 desculpa maiores ou iguais do que 0 e soma 1 fecho cônico apenas os coeficientes das combinações lineares são não negativos apenas uma observação que é dada como definição para evitar certas exceções em algumas demonstrações quando o y for vazio define-se o fecho cônico de y como sendo 0 tá? essa definição é apenas em algumas demonstrações pode ter a necessidade de considerar o y vazio enfim é uma coisa mais técnica que na verdade é para digamos assim contemplar todos os casos para que o teorema não tenha exceções digamos assim tá? bem então nesse momento já temos algumas noções de convexidade na cabeça temos a noção de conjunto convexo temos a noção de combinação convexa de fecho convexo fecho cônico não é? uma outra noção que também antes de passar do assunto de convexo tem uma pergunta envolvendo convexo pode falar pode falar o Oscar o Oscar Armando Hernandes Morales ele pergunta se um cone é convexo se um cone é convexo isso sim o cone é convexo o cone é convexo tem um exemplo de convexo que não é cone de cabeça não tem que pensar não tem um exemplo você tem um exemplo de convexo que não é cone um exemplo de conjunto convexo que não é cone um conjunto limitado serve que seja convexo o conjunto se você pega um isso alguém escreveu aqui uma esfera cheia segmento e reta também pega o círculo e pega o ponto da origem do círculo e multiplica por R mais 1 vai dar maior que o raio e é uma combinação positiva e não está no conjunto exatamente e não está no conjunto certo é possível dar os exemplos com certeza só parar um pouquinho não é difícil ok então é uma outra noção da teoria de convexidade que nós vamos precisar para descrever os nossos problemas é a noção de semiespaço que nós vamos estabelecer aqui seja H contido em RD um hiperplano se F de D em R é um funcional linear que define H vou ler e vou explicar então definimos os subespaços H mais F e H menos F já estou vendo aqui que faltou uma barra deixa eu colocar aqui os slides aqui um minuto aqui gente mais que nós olhemos antes mil vezes mas só que na hora de explicar que a gente percebe que está faltando então seja H um hiperplano se F de RD em R é um funcional linear que define H o que é que significa um funcional linear definir H você chama de hiperplano tá certo os valores desculpa não é os valores os vetores de RD que zeram o funcional você diz que o o hiperplano H é definido pelo funcional F tá certo se esse hiperplano é constituído pelos vetores de RD que zeram esse funcional só que por definição lá da álgebra linear os vetores que zeram o funcional tá certo formam um conjunto bastante conhecido que é o kernel do funcional por isso que eu coloquei aqui isto é H igual kernel de F então definimos os subespaços H mais F e H menos F já já vai aparecer aqui uma barrinha tá aqui embaixo já vai aparecer com barra porque eu esqueci aqui de colocar a barra então o que é um hiperplano tá certo é definido por um funcional dado um funcional linear você define o hiperplano como sendo o kernel desse funcional ou seja participam do conjunto H todos os vetores que zeram o funcional e apenas esses tá certo o kernel de um funcional linear é o conjunto de vetores do RD no caso do domínio que é o RD tal que F daqueles vetores vale zero tá certo isso define um conjunto de vetores esse conjunto de vetores nós dizemos que é o hiperplano definido ou se não associado ao funcional F então dado esse funcional nós podemos definir dois conjuntos eu não coloquei aqui pra compilar vou colocar aqui já já vão aparecer as barras aqui em cima também eu defino o H barra mais F e defino o H barra menos F simplesmente o que? o que é o H mais o H barra mais o H barra mais são os vetores X de RD que o funcional dá uma resposta não negativa e o H barra menos tá certo são os vetores de RD nos quais o funcional dá uma resposta não positiva certo esses são chamados subespaços fechados associados a F tá certo então aqui eu tenho um subespaço o hiperplano é aquele espaço afim de dimensão D menos 1 no caso né isso exatamente ok tá certo então é isso tá claro o que significa um hiperplano associado a um funcional eu chamo de hiperplano associado a um funcional o kernel desse funcional ou seja é o conjunto de vetores do domínio no caso RD tá certo que zeram o funcional esse conjunto de vetores que zeram o funcional é um é chamado por definição aqui de hiperplano a partir desse hiperplano a partir desse funcional eu posso definir tá certo os dois semiespaços digamos o semiespaço positivo que são os vetores que tornam o funcional não negativo e o semiespaço negativo né tá certo são os vetores que tornam o funcional não positivo são chamados subespaços fechados associados a ele uma observação na verdade são coisas bastante óbvias tá se eu pego o H mais e uno com o H menos vai dar o RD todo lógico não é o H mais eu pego só os vetores de RD em que o funcional ele não é negativo e o H menos os vetores de RD em que o funcional não é positivo se eu faço todos os vetores que estão em H mais com todos os vetores que estão em H menos uno os dois num conjunto só isso vai dar o RD todo não tem outra possibilidade ou o funcional é maior ou igual do que zero ou o funcional é menor ou igual do que zero então isso vai dar o domínio todo da aplicação F Carlos desculpa uma pergunta esse funcional que é bem definido quer dizer existe um único funcional que satisfaz essa condição ou os semispachos que você está definindo aí dependem do funcional que você vai pegar se eu pegar se eu pegar um múltiplo desse funcional vai definir o mesmo plano o mesmo hiperplano concorda? se eu pegar um múltiplo desse funcional vai definir o mesmo hiperplano não é verdade? porque se eu tenho digamos que eu tenho um funcional F o que é o hiperplano H? são todos os caras de RD que zeram F se eu pego um múltiplo de F pego sei lá dois F tá certo? então o hiperplano definido vai ser o mesmo concorda Elkin? certo concordo só que os semispachos não os semispachos é porque se você pegar um múltiplo escalar negativo por F então vai trocar certo? vai vai então aqui eu os os semispachos na minha definição aqui a qual é a minha? intenção não sei se está bem escrito mas a minha intenção é uma vez que eu defini uma vez que eu fixei porque talvez seja a minha redação que eu não escrevi bem a minha ideia aqui é o seguinte eu vou oferecer um funcional eu vou fixar um F e a partir desse F fixado eu vou definir um hiperplano que está associado a esse F entendeu? porque talvez aqui eu comecei comecei aqui a minha redação como seja H um seja H contido em RD um hiperplano talvez não com certeza não se eu considerar só o hiperplano o zero não necessariamente está lá então não tinha como ele ser o kernel porque o kernel tem zero não? é defeito aqui da minha da minha redação eu não vou ajeitar agora porque não é apenas uma correção de digitação é uma correção realmente de ajeitar a redação em si mas eu ajeito prometo que eu ajeito no final antes de entregar a vocês então a ideia aqui seria o seguinte seja F de D em R um funcional linear tá certo? definimos o hiperplano associado a F como sendo o kernel de F ou seja o conjunto dos vetores do espaço que zeram F esse é o hiperplano a partir disso eu também posso definir uma vez fixado o F o mesmo F aí eu também posso definir o H mais barra F e o H menos barra F e são definidos dessa maneira mas o funcional está fixado é a minha redação que não tá boa aí tá certo? concordam que assim fica legal? ou não? podem falar sim, sim mas o kernel de um funcional ele define um hiperplano? sim eu estou definindo eu estou chamando estou dando o nome de hiperplano ao kernel desse funcional entendeu? entendi estou chamando de hiperplano o kernel desse funcional ou seja o conjunto de todos entendi se você pensar a resposta a sua pergunta é sim por quê? como é que é a cara dos funcionais lineares que saem de RD e saem desculpa como é a cara dos funcionais que saem de RD e caem em R? a cara desses funcionais que saem de RD e caem em R são coisas do tipo A1X1 mais etc etc mais ANX AN não AD ADXD concorda que essa é a cara do funcional? sim até pelo teorema da representação de RIS também o funcional nesse caso ele é dado por um produto interno é um vetor fixado produto interno com o vetor que você vai avaliando no funcional então vai ser uma coisa desse tipo tá certo? mas eu vou eu vou ajeitar realmente a redação obrigado aí a redação realmente não tá boa as ideias não são minhas mas as redações são minhas então é muito possível que tenha imprecisões tenham erros e à medida que vocês forem percebendo eu agradeço para melhorar o texto e nós temos um produto melhor aí no final para todos nós inclusive para mim tá bom? então vamos pensar assim fixa F eu defino o kernel de F como sendo o hiperplano H e eu também fixado o F posso definir o H mais barra quer dizer que é fechado né? e o H menos F também é fechado aqui tem um parêntese a mais depois eu tiro podemos seguir então? vamos lá aqui nós já tínhamos comentado né? que o H mais unido com o H menos vai dar o RD todo o H mais intersectado com o H menos vai dar o H óbvio porque o H mais são os vetores que tornam o funcional maior ou igual do que zero e o H menos menor ou igual do que zero então a interseção são os vetores que tornam o funcional igual a zero e portanto isso está no kernel é o H né? tá certo? aqui não tem a prova mas pode-se provar que tanto um quanto o outro são conjuntos convexos também podemos definir os semiespaços abertos tá? você pode definir sem a barra sem a barra quer dizer o aberto que é a condição em que o F de X são os vetores o H mais aberto digamos assim são os vetores de RD em que o funcional é estritamente positivo e enquanto que o H menos são os vetores de RD em que o funcional é estritamente negativo tá? tá certo pessoal? peço desculpa um pouquinho aí pela confusão da minha redação mas eu acho que depois da observação que os meninos fizeram aí acho que ficou claro né? você fixa o F e a partir daí você define o H como sendo o kernel de F e isso vai dar um hiperplano tal qual nós pensamos você pensar em termos de R e N como é a equação de um hiperplano A1X1 mais etc etc ANXN igual tá certo a uma constante se for um hiperplano afim se for um hiperplano passando pela origem igual a zero e vai dar exatamente isso porque quando você tem um funcional em R esses esses semiespaços eles também são subespaços de subespaço vetorial de RD? se eles são subespaços eles não tem o zero né? necessariamente não eu tô o fechado o fechado não o aberto o fechado não o aberto o que é maior igual a zero ali o de cima se eles são se eles são subespaços vamos pensar porque que aí a gente teria que RD seria a soma direta deles então não são subespaços porque já contém um subespaço da dimensão de menos um e contém além disso outros pontos então se fosse subespaço teria que ser um subespaço completo RD né? é deixa eu pensar eu tô tentando pensar geometricamente pra dar uma justificativa geométrica que não a intuição é que não agora como é que se você pega dois se você pega dois vetores daqui do H+, a soma desses dois vetores continua em H+, é o inverso aditivo é o inverso aditivo da problema né? menos x é exatamente a soma dá certo mas o inverso aditivo já não dá né? sim vai dar menos f de x estaria no outro já vai estar no outro exatamente então eles não são subespaços entendi obrigado beleza então ok então eu acho que ficou mais ou menos clara a ideia né? você pode fazer algo bem parecido tá certo? e nós vamos precisar com o caso não dos funcionais lineares tá certo? mas de digamos assim translações dos funcionais lineares é a noção de que se chama hiperplano afim no R espaço vetorial RD uma aplicação afim é uma aplicação alfa que sai do RD em R e é dada por alfa de x é lambda de x mais a zero em que a zero é um número real e esse lambda é um funcional linear talvez aqui eu até devesse ter chamado de F para aproveitar a notação mas tudo bem então o que é que eu chamo aqui de aplicação afim uma aplicação afim é um funcional linear o lambda está no dual de RD transladado por uma constante tá certo? então eu chamo essa aqui de aplicação afim dada uma aplicação afim eu posso definir tá certo? eu vou usar o nome hiperplano também para definir e vai estar associado aqui a aplicação afim alfa eu vou definir o h alfa como sendo x pertencentes a RD tal que alfa de x é zero tá certo? as definições são semelhantes o semiespaço aberto de RD h alfa com sinal aqui digamos positivo que são x de RD em que o alfa de x é positivo e os outros os análogos tá certo? então eu posso fazer definições análogas as que eu fiz no slide anterior só que agora eu não estou com um funcional linear eu estou com uma chamada aplicação afim que é nada mais nada menos do que um funcional linear transladado mas as definições são as mesmas assim correspondentemente as mesmas tá certo? tranquilo isso aí é imitando o slide passado só que no lugar do funcional linear eu estou usando uma aplicação afim uma outra ideia também que aparece na teoria de convexidade é a noção de separação dado um espaço afim espaço afim nós vimos no primeiro slide é uma translação de um espaço vetorial dado um espaço afim com x contido em rd dois conjuntos a e b contidos em x dizemos que o hiperplano h separa esse estritamente eu vou ler depois separa a e b se a está contido num semiespaço definido por h e b está contido no outro semiespaço definido por h e além disso nós vamos dizer que essa separação é estrita está certo se esses semiespaços forem considerados abertos é a noção geométrica de separar tá você diz que dois subconjuntos a e b de um espaço afim x estão separados por um hiperplano se o a fica num semiespaço e o b fica no outro semiespaço em relação definidos por esse hiperplano se esses semiespaços forem abertos aí você diz que o hiperplano separa estritamente a e b tá então é intuitivo isso não tem muito o que se discutir bem aí agora estamos caminhando para definir os nossos objetos principais que são os poliedros e os politopes então definição poliedro nesse contexto nós temos na nossa cabeça uma ideia de poliedro que é aquela ideia lá da geometria escolar né e aqui eu vou usar essa palavra poliedro mas eu vou dar um significado para ela que não é exatamente tá certo aquele significado que nós temos na nossa cabeça da geometria escolar lá na geometria escolar essa palavra poliedro ela é usada para aqueles sólidos tipo sólidos platônicos sei lá o icosaedro o dodecaedro né então os poliedros aqui eu vou usar essa palavra com o seguinte significado um subconjunto p contido em v v é um espaço vetorial no contexto geral eu deveria ter colocado aqui rd só ir aqui para eu já consertar porque essa essa teoria meus amigos que eu estou tentando passar para vocês essas ideias eu estou sempre colocando aqui as coisas em rd essa teoria ela pode ser feita num espaço vetorial abstrato tá então esse v seria um espaço vetorial já coloquei aqui rd vou compilar aqui que daqui a pouco aparece rd aí para nós um subconjunto p contido no rd é chamado poliedro se é a interseção de uma quantidade finita de semiespaços então nos slides anteriores nós definimos o que seria um semiespaço um semiespaço ele pode ser definido a partir de um funcional linear tá certo ou ele pode ser definido a partir de uma transformação ou de uma aplicação afim e nós vimos como definir através daquelas desigualdades se é maior é igual é menor do que zero tá então qualquer subconjunto do rd ele vai ser chamado de poliedro se ele for a interseção de uma quantidade finita de semiespaços e nós vamos dar o nome de politope ou politopo como sugeriram aí a todo poliedro que é limitado aí aqui vale a pena mais uma vez eu chamar atenção né é eu me lembro quando eu comecei a ler isso a primeira vez uns 3 ou 4 anos pra trás então na minha cabeça estava incutida a ideia de poliedro como sendo aquele sólido então poliedro pra mim era sempre fechado tipo um dodecaedro um icosaedro um cubo né aqui não aqui eu vou usar a palavra politope pra representar os poliedros que são limitados por exemplo aqui tem uma figurinha do lado esquerdo nós temos um poliedro tá certo que é a interseção de uma quantidade finita de semiespaços eu tenho aqui três hiperplanos né tem esse hiperplano aqui ó do lado esquerdo vou voltar aqui desculpa eu tenho esse hiperplano aqui do lado esquerdo esse hiperplano define dois semiespaços digamos o semiespaço à esquerda semiespaço à direita eu tenho esse hiperplano aqui embaixo ó semiespaço acima semiespaço abaixo e esse hiperplano à direita que tem semiespaço à esquerda e à direita essa região pintada aqui de cinza ela é a interseção tá certo desses semiespaços que eu descrevi essa região no contexto do nosso minicurso aqui ela vai receber o nome de poliedro agora se esse poliedro for limitado aí nós vamos dar o nome de politope tá claro isso é um uso é o uso da mesma palavra poliedro só que no contexto é visualmente a gente percebe né que o limitado seria fechado mais em linguagem técnica como seria tipo diria que a distância alguma coisa com distância algo assim teria que ser menor que o constante ou algo assim desse tipo fechado limitado limitado significa compacto aqui ele pode ser colocado dentro de uma bola de RD uma bola ele pode ser embalado dentro de uma bola entendeu sim ok ok compacidade mesmo sim bem aí tá claro né gente cuidado aqui eu fico eu fico um pouquinho às vezes até insistindo porque isso foi uma coisa realmente que ficou um pouco é uma coisa simples mas quando nós estamos com a ideia enraizada na nossa cabeça às vezes trava um pouquinho então poliedro não necessariamente ele é limitado um poliedro pode ser uma figurinha como essa aqui do lado esquerdo agora politope é limitado e aí só pode falar desculpa uma pergunta você está considerando semiespaços deslocados também né também semiespaços definidos por aplicações afins também tá nós escrevemos nos slides anteriores dois tipos de semiespaços aqueles definidos pelos funcionais lineares e também aqueles definidos pelas aplicações afins que são esses que eu acho que você está chamando de deslocados é esse seu termo tá certo tá bom tá bom beleza bem uma outra noção está no finalzinho aqui dessas noções uma outra noção é a noção de hiperplano suporte vamos ler o que é que significa o hiperplano H é dito um hiperplano suporte de um poliedro P você tem um poliedro agora se P está contido num dos dois semiespaços definidos por H e além disso a interseção de H com P não é vazia então imagine seria bom que pudéssemos fazer uma figura né mas eu não fiz infelizmente você tem um poliedro certo o que é um poliedro a interseção de uma quantidade infinita de semiespaços uma figura geométrica aí você diz que um hiperplano é hiperplano suporte daquele poliedro que você tem tá certo se o poliedro está contido num dos dois semiespaços definidos por H cada hiperplano define dois semiespaços digamos um acima outro abaixo dele ou a direita ou a esquerda enfim define dois tá certo esse hiperplano é chamado de suporte de um poliedro P se P está totalmente contido em um desses semiespaços e além disso aquele hiperplano intersecta o poliedro em pelo menos um ponto é bem intuitivo essa noção apesar de eu não ter feito eu poderia ter feito aqui uma figura mas acabei sem fazer acho que eu esqueci mas é bem bem intuitivo não é isso naquele vou aproveitar tentar aproveitar aquela figura anterior certo você tem aqui esse hiperplano esse aqui embaixo ele é um hiperplano suporte desse poliedro concorda? porque que ele é um hiperplano suporte desse poliedro para ser um hiperplano suporte duas coisas tem que acontecer primeiro o poliedro ele tem que estar contido totalmente num dos semiespaços definido por aquele hiperplano se eu considerar esse hiperplano aqui embaixo os semiespaços digamos são o de cima e o de baixo o poliedro está totalmente no de cima e segunda coisa o hiperplano tem que intersectar aquele poliedro pelo menos num ponto ele intersecta o poliedro aqui em vários pontos que são todos os pontos ao longo desse segmento bastaria num aqui tem infinitos pontos então esse aqui é um exemplo de hiperplano suporte tá certo? é intuitivo né? essa noção e aqui tem a definição do que nós chamamos de face de um poliedro o que seria a face a face seria a interseção tá certo? de H com P onde esse H é um hiperplano suporte tá certo? se você pega um hiperplano suporte que intersecta com P o resultado dessa interseção você dá o nome de face lá voltando naquela figurinha tá certo? pra esse poliedro aqui em cima uma face por exemplo se eu considerar esse hiperplano aqui de baixo meus amigos uma face seria exatamente esse segmento que vai desse ponto aqui onde eu tô passando o mouse até esse ponto esse segmento aqui seria uma face pra esse poliedro então a face o que é? a interseção de um hiperplano suporte com o poliedro certo? aqui ficou faltando eu dizer que esse H é um hiperplano suporte mas é tá bom? aqui foi falha da minha depois eu ajoite a redação nesse caso disse que H é um hiperplano suporte associado a face F tranquilo meus amigos esses dois conceitos tá certo? estão acompanhando direitinho as ideias meio enjoado porque muitos conceitos né? assim muita descrição e aqui uma coisa de nomenclatura as faces de dimensão zero são chamadas de vértices as faces de dimensão um são chamadas de arestas tá? na literatura você usa essa nomenclatura uma proposição deixa eu só ver aqui ah quero chegar nesse teorema mas nós temos tempo ainda desculpa uma proposição é sobre esse contexto de ideias é a seguinte seja P contido em R em RD aqui deixa eu ajeitar também tá aparecendo V aqui eu vou explicar pra vocês não é que eu eu digito mal mas não tão mal assim não é que eu troquei toda a vida não é porque como eu falei pra vocês é o conteúdo desse mini curso é fruto de discussões que nós estamos tendo já há algum tempo com alguns colegas e lá eu fiz uma coisa semelhante que eu estou fazendo com vocês aqui só que no contexto de espaços vetoriais em geral aí eu acabei aproveitando alguns eu posso tirar uma dúvida por favor é ali no slide anterior sobre a face de dimensão zero dimensão como assim face de dimensão zero o que quer dizer que a interseção do hiperplano suporte com o poliedro é apenas um ponto aí nesse caso você diz por definição que a dimensão é zero entendeu se a interseção que é uma face uma face não é uma interseção de um hiperplano suporte com o poliedro se essa interseção de uma certa face desculpa se a interseção de um certo hiperplano suporte com o poliedro for apenas um ponto aí você diz que isso tem dimensão zero se for uma linha que é o caso anterior aqui nesse caso anterior você tinha um hiperplano suporte e a interseção foi uma linha aí quando é uma linha você diz que é um redor tá claro? aí a definição de segmento é aquela lá do início isso exatamente então vamos deixa eu ver se eu mandei rodar aqui já 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 vai aparecer aqui o RD eu tinha eu tinha feito algumas partes desse texto não completo como está agora mas algumas partes apresentando um dia lá com os meninos com um espaço vetorial arbitrário por isso que está aparecendo aqui o V de vez em quando seja P contido em RD um poliedro H um hiperplano tal que H intersectado com o poliedro é diferente de vazio então H é um hiperplano suporte associado a uma face própria de P se e somente se H intersectado com P está contido na fronteira de P eu não defini o que seria a fronteira de P está certo mas a a fronteira de P é fácil de definir é a mesma maneira que você define em topologia por exemplo apesar de não estar escrito aqui eu vou falar e é extremamente fácil de compreender o que seria a fronteira do poliedro a fronteira do poliedro é o conjunto dos pontos que tem a seguinte propriedade lembre-se que nós estamos em RD a fronteira do poliedro é o conjunto de pontos que tem a seguinte propriedade toda vida que você pega um ponto lá e você centra naquele ponto uma bola essa bola ela contém pontos de P e contém pontos do complementar de P complementar em relação a RD deixa eu voltar naquela figurinha que ajuda por exemplo vamos imaginar que eu pegue um ponto exatamente aqui onde está o meu mouse um pontozinho aqui em cima dessa aresta nós vimos há poucos instantes isso aqui era uma aresta se eu pego um ponto aqui em cima dessa aresta tá certo esse ponto ele é um ponto da fronteira do poliedro o poliedro é essa região cinza por que que ela é um ponto da fronteira porque qualquer bola que eu desenhe centrada nesse ponto por menor que seja o raio essa bola vai conter pontos de dentro do poliedro e vai conter pontos do complementar do poliedro ou seja de fora do poliedro então a fronteira é o conceito de fronteira clássico lá da topologia um ponto é da fronteira quando toda a vida que você senta você senta qualquer bola nele essa bola contém pontos do poliedro e contém pontos do complementar do poliedro tá certo então esse teorema que tem aqui é um teorema mais técnico e deixa eu só colocar aqui o que é o hiperplano associado a face F a uma face própria de P quer dizer o hiperplano associado a face nós definimos aqui deixa eu voltar aqui tem uma série de conceitos encadeados tá aqui face de um poliedro o que é a face a face é a interseção de um hiperplano suporte com o poliedro tá certo nesse caso diz aquele hiperplano você diz que ele é o hiperplano associado a face lá no desenho ah tá se eu pegar por exemplo se eu pegar essa face aqui isso aqui é uma face né ó qual é o hiperplano associado a essa face é o hiperplano que contém aquela face é esse hiperplano aqui na vertical tá bom certo vou ir pra lá é aqui seja P um contido em RD um poliedro e H um hiperplano tal que H intersectado com P é diferente do vazio você tem um poliedro e pega um hiperplano que intersecta esse poliedro então H é um hiperplano suporte associado a uma face própria de P se e somente se H intersectado com P está contido na fronteira de P deixa eu voltar lá na figurinha você tem aqui o poliedro certo aí o que é que eu posso fazer se você tem um poliedro você pode desenhar vários hiperplanos eu poderia desenhar um hiperplano sei lá acompanha o meu mouse aqui poderia desenhar um hiperplano passando por aqui esse hiperplano passando por aqui ele não é o hiperplano suporte de nenhuma face concorda? se eu desenhasse um outro hiperplano aqui ele não é o hiperplano suporte de nenhuma face esse teorema ele está caracterizando quando é que um hiperplano que intersecta o poliedro é hiperplano suporte de uma face está certo? se você tem um poliedro um hiperplano que intersecta o poliedro ou seja que corta o poliedro em pelo menos um ponto ele é um hiperplano suporte associado a alguma face se somente se a interseção dele com o poliedro estiver contido na fronteira do poliedro o que é muito razoável claro tem todo um tecnicismo para demonstrar você tem usa as combinações convexas depois no final eu vou dar quem tiver interesse em ver ah fiquei curioso como é que mostra isso eu vou dar as referências inclusive de livros não são referências apenas de artigos porque os artigos para você ver as demonstrações e nada vocês sabem que é quase a mesma coisa muitas vezes é muito resumido é muito fechado mas quando se pega livros aí não aí a coisa já é mais explicada eu vou dar algumas referências muitas vezes é muito resumido é muito fechado mas quando se pega livros aí não aí a coisa já é mais explicada eu vou dar algumas referências aonde você pode se você estiver interessado em ver como é a técnica que prova nessas referências você pode ver tá bom o objetivo aqui como eu disse é tentar estimular vocês conhecerem os resultados sobre linhas gerais evidentemente não é um curso que a gente vai fazer os teoremas tudo tintim por tintim infelizmente não é o objetivo mas que é intuitivo é todo mundo concorda que é muito intuitivo o resultado aqui não para um hiperplano um hiperplano que intersecta um poliedro ser hiperplano suporte aquela interseção tem que estar na fronteira não é? um outro resultado que é eu acho também bastante bastante curioso que é o seguinte seja P contido em RD de novo um poliedro deixa eu ajeitar aqui logo o RD de novo aqui nos próximos dias eu vou tentar fazer uma revisão antes desses eu não tinha percebido que tinha tanto V aqui deixa eu colocar para compilar um poliedro tal que D é a dimensão de V que é a dimensão de P aqui tem uma coisa que eu também não expliquei eu vou ler e depois a gente volta explicando então existem únicos hiperplanos H1 mais etc etc Hn mais tá certo esses hiperplanos existem únicos hiperplanos tais que o poliedro é a interseção desses hiperplanos e os conjuntos dados pela interseção de cada um desses hiperplanos com o conjunto P são as faces de P então vamos vamos tentar entender o que é que está o que é que está sendo dito aqui antes da leitura técnica a ideia a ideia desse teorema ele está dizendo o seguinte quando você tem um poliedro tal que a dimensão do poliedro tá certo coincide com a dimensão do espaço e eu vou dizer a vocês o que é a dimensão do poliedro já já ele está dizendo que existem únicos hiperplanos cuja interseção desses hiperplanos vai dar exatamente aquele poliedro e além disso as faces do poliedro são as interseções desse conjunto P com cada um desses hiperplanos então deixa eu tentar dizer aqui o que é que está sendo dito tecnicamente aqui primeira coisa a dimensão do poliedro eu não defini aqui mas você chama de dimensão do poliedro como sendo deixa eu ver como é que eu posso falar aqui mandei compilar bom seria o número daquelas aplicações lá que era um número finito né não ele tem a ver com a dimensão das faces sabe porque eu só um pouquinho aqui gente que eu estou fazendo aqui eu estou eu dei uma parada aqui não é porque eu fiquei gago não é porque eu estava procurando aqui no tex para ajeitar aqui tem um V de novo né já mandei ajeitar aqui a dimensão do poliedro tem a ver com a dimensão das faces tá certo as faces deixa eu ver como é que eu consigo deixa eu ver se eu consigo falar aqui como é que eu defini porque eu deveria ter definido a dimensão do poliedro antes né cara mas você definiu no começo seria a dimensão do espaço aqui desculpa Germa você já você definiu bem nos começos nos primeiros slides era a dimensão do espaço afim sim é mas todo o poliedro é um espaço afim não exatamente mas não eu não defini a dimensão do poliedro a dimensão do poliedro é definido como sendo a dimensão o poliedro é constituído de faces né essas faces elas estão contidas em espaços afins o que o Germa falou e que é verdade eu defini a dimensão de um espaço afim como sendo a dimensão do espaço vetorial que ele deu origem um espaço afim não é uma translação de um espaço vetorial não é isso você tem um espaço você tem um espaço vetorial um subespaço vetorial que seja e você faz uma translação com ele adicionando um vetor a todos os seus elementos aí você tem um espaço afim o que eu defini ainda lá no primeiro slide foi a dimensão do espaço afim como sendo a mesma dimensão do subespaço vetorial que lhe deu origem antes da translação quando você tem um poliedro as faces do poliedro elas estão contidas tá certo em espaços afins e você chama de dimensão do poliedro a maior dimensão entre todas as dimensões das suas faces você tem um poliedro e ele tem várias faces cada face está contida num espaço afim cada espaço afim tem uma dimensão que é a mesma dimensão do espaço vetorial que ele dá origem por translação tá certo a dimensão do poliedro por definição é a maior entre as dimensões de todas as suas faces tá bom não sei se deu pra entender porque isso realmente eu deveria ter definido anteriormente eu eu definia eu definia a dimensão do espaço afim mas não a do poliedro a do poliedro eu não escrevi eu posso até escrever depois pra deixar o texto mais completo mas por enquanto eu não vou escrever agora obviamente estou dizendo a dimensão do poliedro daquele exemplo do desenho lá do cubo seria com porque a maior face dele não é de dimensão 2? seria 2 no caso do cubo aqui cada face tem dimensão 2 então a maior das dimensões é 2 certo? entendi só que só que essas figuras elas podem ser meio malucas aqui são dois exemplos assim meio comportados bem comportados mas de repente você pode pode ter um bicho meio maluco num RD da vida que tenha uma face cuja dimensão é 3 outra com dimensão 5 outra com dimensão 1 não é? então você chama de dimensão do poliedro a maior entre as dimensões de todas as suas faces tá claro? entendi entendi obrigado eu deveria ter definido isso antes foi falha minha então se você tem um poliedro P contido no RD tal que D é a dimensão de P existem hiperplanos únicos únicos que caracterizam esse poliedro nós vimos na definição que um poliedro é a interseção de certos hiperplanos não é isso? tá certo? agora sujeita a essa hipótese tá certo? que a dimensão do poliedro é D esses hiperplanos são únicos esse é o teorema tá bom? e além disso cada face vai ser a interseção de P que é o poliedro com cada um desses hiperplanos deu pra entender meus amigos? peço desculpa mais uma vez aí pela pela falha tá certo? eu realmente deveria ter definido isso antes e aqui temos um um teorema você vê que sempre eu chamei antes de proposição esse aqui foi o primeiro que eu chamei de teorema aqui e agora tem um teorema que é digamos o principal teorema aqui dessa discussão toda que é um teorema devido a dois matemáticos extremamente famosos né? e é o teorema da decomposição de Vail-Minkovski o que é que diz esse teorema? vê que bonito seja P em RD deixa eu ajeitar logo esse P aqui é o P comum que eu tô usando aqui eu botei um P estiloso e aqui é RD eu aproveitei de lá também e não não me toquei de trocar aqui as letras deixa eu trocar aqui bem rapidinho pessoal tá abusando da paciência de vocês né? mas que eu vou evitar nos próximos dias só ver aqui tô no finalzinho aqui já pronto 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 já está compilando vou seguir aqui a explicação já já vai aparecer corrigindo então seja P contido em RD esse P é o P comum é um poliedro tá certo? P é um subconjunto de RD ou desculpa não é um poliedro necessariamente vai dar condição para ser um poliedro então P é um subconjunto de RD item 1 P é um politope politope você sabe que é um poliedro limitado se e somente se P é o fecho convexo para algum conjunto finito U do RD certo? essa é a condição necessária e suficiente para que P seja um politope ou seja seja um poliedro limitado P é um politope se e somente se P é o fecho convexo lembra do fecho convexo que nós discutimos no começo conjuntas combinações lineares convexas para algum conjunto finito U contido em RD P é um poliedro se e somente se perceba que agora é um poliedro P é um poliedro se e somente se P é a soma e aqui eu vou dizer o que significa já já essa soma do fecho convexo de um conjunto U com o fecho cônico de um conjunto V para alguns conjuntos finitos U e V contidos no RD deixa eu ajeitar aqui e enquanto vocês deixa eu só ajeitar aqui RD 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 pronto já já vai aparecer corrigido aí então esse teorema que é o teorema da decomposição de Weill-Minkowski ele dá a condição necessária as condições necessárias e suficientes para que um subconjunto de RD aqui faltou o D ainda para que um conjunto um subconjunto do RD seja um politope ou seja um poliedro tá certo? um subconjunto é um politope se e somente se ele é o fecho convexo de algum conjunto finito do RD e ele é um poliedro se e somente se ele é a soma de dois conjuntos que soma? como é que soma dois conjuntos? a soma dos dois conjuntos é a chamada soma de Minkowski e como é a soma? é a soma tradicional você tem um conjunto A constituído pelos elementos vamos supor A, B e C você tem um conjunto B constituído pelos elementos C, D e E quem é o conjunto A mais B? você pega cada elemento do conjunto A e soma com cada elemento do conjunto B certo? vamos supor que o conjunto A é A, B, C e o conjunto B é C, D e E então você soma A com D A, B, C C, D e E A com D enfim soma cada elemento do primeiro com cada elemento do segundo faz todas as somas possíveis essa soma é chamada soma de Minkowski de conjuntos tá certo? essa soma aqui é feita assim você pega todos os elementos do primeiro conjunto cada elemento do primeiro conjunto você adiciona com cada elemento do segundo conjunto faz todas as somas possíveis então esse teorema meus amigos ele estabelece as condições necessárias e suficientes para que um subconjunto P do RD seja um politope então um politope é o fecho convexo de algum conjunto finito e um poliedro é a soma do fecho convexo de algum conjunto finito com o fecho cônico de outro conjunto finito então é um resultado pelo menos eu considero muito bonito tá certo? tranquilo meus amigos pronto hoje é isso eu na programação que eu tinha estabelecido aqui para o nosso minicurso a programação do primeiro dia era tentar dar esse background a vocês sobre coisas de convexidade tá certo? esse linguajar e na quarta-feira quarta-feira né Germa? próximo na quinta-feira quinta-feira desculpa na quinta-feira quarta-feira na quinta-feira aí eu vou aqui ó se você olhar já vou começar com as coisas sobre álgebras de Lee então qual é a ideia para os próximos dois dias? a ideia é a seguinte nós vamos tentar utilizar todo esse ferramental que eu tentei apresentar para vocês hoje tá certo? para atacar problemas descrever problemas também sobre teoria de representações em álgebras de Lee e na sexta-feira tentar mostrar tá certo? conexões dessas ideias com os chamados módulos de Gelfand-Settling que são fontes de várias questões que nós ainda não sabemos responder queremos tentar adaptar amanhã na quinta na verdade eu vou mostrar o que já está feito para as álgebras de Lee para módulos sobre álgebras de Lee e na sexta eu vou mostrar para vocês alguma coisa sobre os módulos de Gelfand-Settling e quais são as expectativas que nós teríamos de tentar adaptar essas ideias que ainda não estão feitas é um problema de pesquisa né para os módulos de Gelfand-Settling tá bom? é isso o senhor pode mandar as referências para a demonstração para essas demonstrações? posso? vou mandar vou mandar tá certo? sem dúvida tá? vou mandar os livros e os artigos vou mandar tudo bonitinho ok pessoal alguém quer perguntar alguma coisa? então prazer ver aí meus amigos o André tô vendo aqui a Marcela os conhecidos o Henrique tá aí também agora que eu vi o Elk fazia tempo que eu não vinha que eu não via é isso tá bom pessoal então na quinta-feira às 15 horas não é isso? 10 horas horários em Brasília nós nos veremos que Manaus tem um fuso né o Carlos o 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 é a dimensão da a maior das dimensões das fases certo? é só que no cubo estaria dando dimensão quem? 2 e o certo seria a dimensão 3 certo? só que o cubo também seria uma fase só que seria uma fase dimensão 3 eu acho que seria nesse contexto né? é eu não sei Germano porque assim talvez eu vou dizer a você o que eu penso eu vou 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 pensar um pouquinho e vou responder melhor na quinta essa questão mas é por exemplo se eu considero a esfera se eu considero a esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 1 não é? que dimensão ela tem? igual você falou igual certo? é igual a 1 igual x2 mais x2 mais z2 igual a 1 né? essa é a esfera que nós chamamos de esfera s2 né? ela tem dimensão 2 mas você também levantou uma questão que eu também não tinha pensado porque nesse caso estamos considerando só a casca né? mas aí estamos falando da casca cara estamos falando da casca aí seria dimensão 2 eu vou rever o conceito aí de dimensão que é um conceito que eu não coloquei nos slides né? tinha esse teorema eu vou rever o conceito de dimensão e vou colocar e eu chamarei atenção aí na quinta-feira tá bom? vou rever direitinho vou colocar no texto porque eu peguei de vários lugares esse texto ele é fruto de vários lugares entendeu? então não há como é uma coisa assim já um pouco mais avançada então não há uma uniformidade muito grande de um texto pra outro então às vezes fica um pouco confuso mas eu vou fazer isso eu vou procurar direitinho a melhor maneira de definir vou definir e vou colocar pra vocês tá bom? tá bom falei o pessoal mas um comentário o Wilson Mutes mandou abraços ô rapaz grande Mutes ele não conseguiu assistir porque estava dando aula estava me ensinando aula mas ele é que mandou a mensagem mandando abraços tá joia manda pra ele também bom se não tem dúvida vamos agradecer só ligar o microfone e bater um palma só pra manter a travessão por favor teremos de horas ao horário de Brasília tá bom? tchau a próxima eu também não tenho palma no palto não senão vão vão dizer que eu tô doido aqui em casa como é que é Matheus? eu não posso bater palma tão alto senão vão ver eu sozinho batendo palma vão dizer que eu tô doido porque nós matemáticos já temos a fama de ser sermos doidos né? então se alguém tá em casa e vê você batendo palma sozinho na frente do computador isso não pega nada bem hoje tá bom então tchau 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 Obrigado.